Tras deste portão uma cena de terror, um feminicídio, mas uma mulher morta aqui em Goiânia, dessa vez na região do Jardim Novo Mundo, Sandra Elisa. O suspeito foi preso, o companheiro dela, Tiago Henrique. Ele estava bebendo em uma distribuidora de bebidas bem aqui perto, onde os dois moravam. Ele contou a seguinte história, de que há três dias não vinha nesta casa. Mas essa história não é o que os vizinhos contaram à polícia. Dois homens vieram até esta casa e encontraram o corpo de Sandra Elisa. Ela estava jogada no chão com muito sangue. Ela foi golpeada várias vezes com uma arma cortante. A perícia da Polícia Civil ainda vai analisar como possivelmente pode ter acontecido este crime. É claro que nós não vamos entrar e muito menos mostrar esta cena de horror. Um outro fato que chama a atenção são as marcas que nós encontramos aqui neste portão. De acordo com os vizinhos, isso aqui, gente, foram tiros disparados. Mas nós não sabemos quando isso aconteceu e ninguém nos revelou. Aqui o que impera é um silêncio, às vezes também vindo com medo. E o suspeito, ele foi encontrado limpo, perfumado e bebendo em uma distribuidora de bebidas bem próximo aqui ao local onde os dois moravam juntos. Mas em uma das mãos do suspeito, Tiago Henrique, tinha um corte profundo e ele contou uma história. Diz que caiu, quebrou uma garrafa de cerveja e se cortou. Essa história ele vai ter que explicar muito bem à polícia, porque ele tem várias passagens, inclusive por tentativa de homicídio. Ele tem diversas passagens, inclusive por agressões contra essa mesma mulher, tentativa de homicídio contra ela, ameaça, lesão corporal, injúria e outras diversas passagens por outros crimes também. Continua preso, vai ser enviado à audiência de custódia e aí o judiciário vai decidir o seu destino. Obrigado.